Vamos falar agora de um crime que aconteceu aqui em Divinópolis, um rapaz de 29 anos foi morto a tiros. Nesse final de semana, o crime foi em frente a uma loja de conveniência. Dois clientes da loja também foram baleados. Vamos conferir. Clientes conversam na porta da loja de conveniência quando um jovem aparece sendo perseguido por três homens armados que atiram várias vezes. Clientes correm desesperados e logo em seguida os bandidos fogem. O crime foi no bairro Porto Velho, em Divinópolis. Tales Felipe Vieira, de 29 anos, morreu no local. Três indivíduos chegaram, em um veículo, desembarcaram, deslocaram até essa vítima e efetuaram disparos de arma de fogo contra essa vítima, esse jovem de 29 anos que veio a óbito. Dois clientes de 30 e 39 anos também foram atingidos pelos disparos. Essas vítimas indiretas dos disparos não têm envolvimento com a vítima que veio a óbito. Foram atingidas uma no abdômen e outra no dorso e foram resgatadas pelo SAMU até a sala vermelha do Hospital São João de Deus. O jovem que morreu tinha várias passagens pela polícia. Ele tinha passagem por roubo, tráfico de drogas, lesão corporal e ameaça. Testemunhas contaram que os três atiradores fugiram em um carro, na companhia de um quarto homem que dirigia o veículo. A polícia militar busca informações através de imagens, através de testemunhas que estavam no local, a fim de identificar esses autores. A polícia militar solicita a população que caso tenha informações, repasse para nós através do 190 ou do 181. Os caras não estão nem aí, né? Se tem câmera, se não tem, se tem gente no local, movimentação grande, porque a gente sabe que dependendo do local sempre tem muita gente. Ele chega atirando e pronto. Eu fico tentando entender o que passa na cabeça de quem comete um crime desse, porque com imagem, todos vendo, assistindo, coloca em risco a vida de pessoas que não tem nada a ver com a situação, porque alguma coisa tinha entre eles. Mas será que eles acham que vão ficar impunes, que ninguém vai ver, que a polícia não vai investigar, que a imagem deles não está sendo gravada? Porque não dá para entender, não dá mesmo. E a gente sempre fala assim, quando tem essa questão da criminalidade envolvida, às vezes um acerto de conta, alguma coisa assim, cada um é responsável por aquilo que escolhe para si. O problema é quando isso atinge pessoas que não tem nada a ver com a situação, porque no meio deles, eles estão se matando. É um ciclo vicioso que a gente fala todo dia, não tem sossego, não tem paz, uma hora ou outra vai, é uma questão de tempo apenas.